Salve, galera da Noite 2 Brasil. Umba na área trazendo uma entrevista com o Lucas, um capitão de destaque na classificação do Flamengo para o Cruzes Qualify Sul-Americano do Major. E nessa conversa nós falamos sobre o retorno dele ao competitivo, o sentimento sobre as críticas que ele sempre recebeu, a atual situação dele como jogador do Flamengo. Também analisamos a participação do Flamengo no primeiro ano em Qualify e quais são os objetivos do Flamengo de novo para os próximos meses. Assista agora o nosso bate-papo com o Lucas 1. Então, Lucas, desde 2021 você não vem competindo regularmente e agora está defendendo o Flamengo desde o fim do ano passado. Como é que você se sente nesse retorno ao competitivo de CS e também os intuitivos que você vem recebendo pelas suas aplações? É, eu estou me sentindo muito bem. Eu me esforcei bastante no ano passado para eu conseguir uma oportunidade. Ano passado inteiro fiquei fazendo live, vendo demo, porque eu vi umas 300 demos aí no ano passado, sei lá 150, 100, não sei. Mas eu vi muitos jogos, assisti muito, joguei muito também. Quando lançou o CS2 também eu me esforcei bastante, então estou me sentindo muito bem. Eu fui convidado pelo Ale e pelo... O Ale foi o primeiro que eu me contatar, porque a gente já estava jogando alguns Pug's no início do CS2. E aí eles me deram essa oportunidade de entrar como capitão. Eu já estava me preparando para me tornar capitão o ano inteiro. Então, estou me sentindo bem, é bem legal eu estar recebendo bons comentários sobre o meu nome. Antigamente não era assim, ultimamente era pior. A galera criticava bastante. Mas é legal, acho que estou me sentindo bem. Estamos trabalhando bastante para ficar melhor. Nos últimos dois anos, nesse período em que você ficou um pouco afastado do competitivo, a gente sempre escritava seus nomes nas janelas de transferências, mas ao fim delas nunca rolava um acerto de você com alguma equipe. Foi uma decisão súmica seguir fora do competitivo ou questão das propostas não terem te agradado? Não, a verdade é que eu sempre estava querendo entrar em algum time ou não. Mas a oportunidade, eu acho que o único time que veio atrás de mim foi o Plano, na época. E aí por mim mesmo eu não aceitei, porque eu estava numa época mais de boa assim. Mas nenhum outro time veio a contatar comigo para jogar ou não. Eu estava sempre me esforçando. Não foi por opção de estar parado, foi mais porque não veio oportunidade nenhuma. Até cheguei a bater na porta de alguns times, mas nunca tive a oportunidade. E não joguei por não ter oportunidade mesmo, mas sempre estava me esforçando. Nesses dois últimos anos aí, se você pegar e ir para trás e ver, eu sempre estava jogando, sempre estava me esforçando, sempre estava querendo alguma coisa, mas felizmente não tive a oportunidade. Você falou sobre críticas na primeira pergunta, a sua primeira resposta. Você acredita que os comentários que você recebeu ali na época de 008, hoje também no IBR, esses comentários negativos, tipo de julgado, de julgar a sua imagem diante das equipes para não ter as oportunidades que você estava buscando? Não sei, eu sei que desde quando eu comecei a jogar eu recebo críticas, né? Não sei o que acontece, mas se pegar aí eu sempre trabalhei muito bem, eu sempre me esforcei ao máximo ao jogo. A questão da 00, a questão da época da 00 inclusive, do plano também, a gente foi um dos fundadores também, juntos. e eu me dispus na 00 a revezar, né? Eu era um dos caras que tinha mais experiência lá e me disponibilizei para revezar com todo mundo, eu sempre fui assim, sempre sou em prol do time. E acaba que algumas pessoas do cenário não conseguem entender ali um pouco o CS, costumam muito olhar para a rede e tudo mais, obviamente que faz sentido olhar um pouco para o hate sim, mas quando você olha para o hate, você não está olhando para realmente o que é o jogo, né? E obviamente que quem matou mais vai estar lá, hate bom e tudo mais, mas não reflete a partida, porque tanto faz se a pessoa matar muito e o outro não matar nada, talvez o time não ganhar é o que importa. Então, muitas pessoas me criticavam, às vezes, por não estar fazendo um hate bom ali, mas o time perdia e aí sempre vai cair a culpa para quem está com um hate menor. Eu acho que a mentalidade é um pouco diferente, não dá para todo mundo matar o jogo não funcionar dessa maneira, né? Então, eu acredito que sempre tiveram um olho diferente, uma visão diferente sobre isso. Em questão de crítica, é igual eu disse, na 0x0, na MIBR também, na MIBR eu trabalhei para caralho na MIBR, joguei muito lá, sempre trabalhei bem, sempre fui de me dedicar, acaba que a galera sempre quer achar algum culpado, não sei por que isso, mas sempre me lidei bem também com as críticas, nunca fui de vir em Twitter, em Instagram, reclamar de nada disso, sempre foi uma coisa que me deixava mais focado, eu sempre quis ficar mais focado, olhava alguns comentários, alguns até, tipo, comentários ruins, assim, que não vem à realidade. Eu me fazia sempre dedicar mais, e hoje, graças a Deus, eu jogando pelo Flamengo, a gente trabalhando, esse último mês aí, eu vou recebendo bastante elogio, pela minha volta aí, e está sendo muito legal, mas eu sei que isso pode durar pouco tempo, daqui a pouco a gente sabe que um time não consegue ganhar tudo, não ganhar todos os jogos, a gente vai perder ainda, vai ter muitos jogos que a gente vai perder, é saber, né, todo mundo lidar com isso, e saber que não dá para ser perfeito, então, é, continuar trabalhando, e saber que as críticas uma hora vai chegar aí, e vai estar tudo bem também, até porque eu sempre fui criticado aí, muito tempo. Para a gente finalizar esse lado das críticas, você se sente injustiçado pelo tanto hate que você tomou nas redes sociais, na época 00, aí a primeira versão do Flamengo, no BR, você se sente injustiçado por essas críticas, em todas essas críticas, você sabe? Injustiçado não, tipo, é que eu também não lembro tanto, assim, eu não ficava muito no Twitter, nem no Instagram, eu sempre fui out, se impostava, saia fora, é o que eu sempre fiz, mas eu acredito que as pessoas, muitas das pessoas, elas torcem para você cair, né, para você fazer mal, para o seu time perder, alguns brasileiros são assim, acaba um pouco que, a gente perde um pouco, um pouco o patriotismo, né, que a gente deveria ter, de torcer para o brasileiro, mas eu, como eu já sou acostumado, eu vim lá de baixo, eu, porra, desde quando eu sou moleque, as pessoas falam que não vai dar certo, quando eu entrei no CSGO também, falaram para eu desinstalar o jogo e tal, eu não ligo bastante para isso não, acho que nem é questão de, injustiça, nada não, eu acho que é a mentalidade, acho que vai ter isso sempre, é do jogo, mas poderia ser melhor, né, poderia ser bem melhor. Nesse período pós-00Nation, até a temporada no Flamengo, nas estrelinhas, por mais que tenha jogado alguns campeonatos, pelo eles, depois a seleção do BT, você chegou também a completar para a Imperial, algo, né, sobre esse seu período dedicado às estrelinhas, você, pelas faltas de oportunidades que você se torna, você chegou a pensar em abandonar a carreira de jogador, virar estrelinha e fulgica, frutar e... não, não, eu sempre tive muita fé, né, eu sempre fui um cara que tem, tive muita fé, eu sabia que, eu sei que o que é meu está reservado, né, tipo, não tenho nem dúvida sobre isso, sempre continuei trabalhando, tanto que eu recebi várias propostas de stream, patrocínio, de ficar full time, fazendo patrocínio e tudo mais, eu não aceitei, porque eu queria ficar jogando para eu não perder ali a skill, né, ficar jogando CS, talvez ganhe até menos que muitos streamers aí, mas porque eu gosto do jogo, e para que eu sabia que uma hora eu ia ter que voltar, eu ia voltar, que minha oportunidade chegar, por mais que não estava chegando, que uma hora ia chegar, então eu não desisti, a minha cabeça nunca passou por desistir, eu ainda tenho meus sonhos dentro do jogo, eu ainda tenho minhas ambições, eu ainda tenho, né, a minha vontade, eu sempre me vi jogando no topo do mundo, nada me fez tirar a minha mentalidade de ser assim, por mais que foi uma fase que foi duradoura, né, entrou a pandemia, saí do MIBR, depois fui para 00, e aí aconteceu tudo que aconteceu, e etc, etc, eu nunca pensei que eu ia terminar a minha carreira do jeito que terminou, né, sendo que cada da 00, eu e o Henrique, e ficasse por isso mesmo, nunca pensei que ia ser assim, não vai ser, né, eu vou continuar me esforçando, trabalhando, porque eu sei que o que é meu está reservado, e ninguém pode mudar isso. Você falou mais cedo, né, que você chegou a receber uma rocha dessa, você era um jogo, mas você acabou por não aceitando, aí veio, no fim do ano passado, o convite de jogar para o Flamengo, por quê? o que motivou você a aceitar o projeto para o Flamengo, para o Flamengo de verdade a competir? É porque, tipo assim, eu estava vendo que eles estavam na pegada, e estava precisando de um capitão, assim, né, e eu como eu estou trabalhando, né, cada dia mais, trabalhei o ano inteiro para me tornar um capitão, já tinha um pouco de líder dentro de mim, nos outros times, então, eu tenho trabalhado mais isso, né, lendo alguns livros, tendo estudado algumas partes, né, que a gente melhora em questão de liderança, né, e de capitão, então, veio a oportunidade que eu acho que Deus reservou para mim mesmo, assim, de eu chegar num time, ser capitão, é, passar, né, a minha experiência para eles, e um time que tem vontade, a galera escuta muito bem, né, tem dois, é, um analista e um coach muito fera, né, tipo, temos o nosso, é, psicólogo, então, tipo assim, é tudo que, parecer que se encaixou, e eu vi a oportunidade, eu achei que seria uma oportunidade muito boa para mim, então, acho que juntou o útil com o agradecimento, e eu senti que era algo que, que assim, conforme a minha fé era, que eu esperava. E quando nós noticiamos, né, o desejo, né, e as negociações do Flamengo com você, para você fazer parte do time, é, a torcida, ela ficou bem raivada, muitos comentários, é, pessoal falando que, no time, ah, agora o Flamengo vai, vai depolar, eu quero saber se você chegou a ver esses comentários, é, e como, e qual foi a sensação de ver, é, que antes mesmo, né, é, de você acertar para o time, de até mesmo jogar para o time, você já estava sendo abraçado pela torcida, do Flamengo. Não, eu fico muito feliz, porque graças a Deus, por mais que tenha muitos haters, né, eu, graças a Deus, tenho uma fanbase muito boa também, muita gente gosta de mim, né, e sentir esse carinho de novo, igual, a gente jogou esse último campeonato, a gente ganhou aqui, né, ver a galera torcendo por mim, principalmente, quem é de perto, meus familiares, meus amigos, ver, né, que eles estão na torcida ali, é, algo que não tem preço, porque só quem é profissional sabe a importância que é você estar num campeonato, estar bem, ganhar, se sentir, porra, acolhido, isso aí não tem preço, né, saber que o seu esforço ali, diariamente, está sendo recompensado, então isso aí não tem preço, a torcida, né, igual eu, como eu não sou muito de ficar olhando os comentários, no Instagram, no Twitter, quando a gente vê, né, comentários, perto da galera falando, pô, a galera está falando super bem, tudo mais, eu fico muito feliz, né, porque, como eu disse, é muito difícil, é, a gente chegar e conquistar o nosso espaço, novamente, e trazer a torcida de novo, muitas pessoas ainda gostam de hatear, então, é muito legal, é muito bom da parte, assim, da torcida estar me apoiando, é algo que é muito legal mesmo, assim, eu acho muito fera. É, como eu disse, né, a torcida do Flamengo, ela é bastante engajada no CS, né, e como você bem citou, você recebeu o carinho logo, logo que foi revelado, né, você entraria para o time, você acredita que esse carinho, essas mensagens positivas que você recebeu e vem recebendo, foi determinante para você voltar, e evoluindo bem, apontos das boas situações que você chegou a fazer nesse primeiro close, nesse primeiro open? É, até então, é muito bom a gente receber elogios, né, mas, igual como eu disse, eu venho trabalhando, não é de ontem, não é de mês passado, é do ano inteiro, quem acompanhou a minha trajetória está sabendo, do ano retrasado também, eu sempre estou jogando, eu sempre estou procurando, eu sempre estou aprendendo, nunca vai estar bom, né, eu vou sempre aprender, eu sempre vou procurar VDM, eu sempre vou procurar jogar DM, eu sempre quero aprender, então, tipo, é muito bom receber elogios, é muito bom você ter uma torcida muito fera do seu lado, te dar, né, um boost a mais ali, mas nada vai me fazer acreditar que isso seja o principal fator, o principal fator está dentro da gente, é você entender que se você trabalhar, você vai colher, você vai ter seus resultados, então, nada vai vencer o trabalho, então, é muito legal ter a torcida, assim, do meu lado, mas eu acho que o fator principal da gente estar colhendo bons frutos aí, principalmente desse primeiro RMR aí, é que eu estou trabalhando faz tempo, estou estudando faz tempo, eu estou muito centrado, eu estou muito focado, então, tipo, isso tudo faz com que tudo dê certo, entendeu, e a torcida vem junto aí, fica muito legal, fica muito bom, então, eu acho que até para quem aí está, né, está vendo a entrevista, para quem que está procurando algum meio de se agarrar e se sentir incentivado, eu acho que tem que se incentivar por si só, saber que é você por você mesmo, ninguém vai fazer por você, então, dia após dia, você tem que estar ali focado, você acha que não vai fazer diferença, mas vai, todos os dias jogar, igual, poucas pessoas sabem, mas, eu, todos os dias, eu, ano passado, ano passado, do meio do ano para frente, todos os dias, eu abri o CS, todos os dias, eu estava jogando CS, mesmo que eu não esteja na live, todos os dias, eu abri o CS, então, tipo, isso fez com que eu, hoje, esteja colhendo, talvez, frutos que, talvez, se eu não tivesse, com o CS aberto, lá no ano passado, não poderia estar compensando agora, final do ano, a mesma coisa, a gente teve, o dia de Natal, e teve, o ano novo, eu joguei os dois dias, dia 31, joguei dia 25, joguei, joguei o mês inteiro, não tem problema, tipo, para mim, nada mais vai importar do que, eu ser campeão novamente, nada mais vai importar de, a gente estar no topo, nada vai importar, de que eu vou, né, conquistar tudo novamente, para mim, é só um foco, é o CS, e o meu filho e minha esposa, né, que, que é isso, meu foco é, eu, minha mulher, meu filho e o CS, nada mais vai, fazer, né, eu, desviar, meu foco disso. É, cara, a comunidade, tem duas dúvidas, muitas, né, sobre essa sua passagem pelo Flamengo, a primeira delas, é, o porquê, o que que foi determinante, é, para você, querer se tornar capitão, né, que é uma posição, que é bastante, é um importante time, né, relação à DMP, a relação tática, o porquê você decidiu virar, é, capitão, né? Todos os times que eu passei, assim, eu, conseguia, eu conseguia passar algumas ideias que eu gostava, às vezes, ali, de second color, às vezes, passando alguma ideia, e tudo mais, meio que, organizando, e me despertou isso, porque, eu, como eu estava assistindo, esses tempos agora, né, esses dois anos aí, não sei, três, eu não tenho o tempo certo que eu não estava jogando, eu estava assistindo e estava vendo que a galera não estava, é, alinhada, sabe, eu acho que estava faltando esse espírito de liderança, de capitão, de alguém ali falar, pô, assim, não dá, e tal, então, me despertou isso, tem uns dois anos para cá, que vem me despertando isso, e eu meio que comecei a trabalhar essa questão em mim, de ser capitão, né, de ser líder, eu já tinha um pouco isso, né, nos outros, se você pegar os outros vídeos aí, vídeos como o plano, vídeos como a 0-0, né, eu estava sendo um bom líder lá também, junto com, com os outros, os outros jogadores também, então, meio que me despertou isso, e eu comecei a trabalhar essa questão, né, porque eu acho que, como eu tenho muito tempo de jogo, né, eu jogo desde pequeno, eu já passei por muitas coisas dentro do jogo ali, que talvez, né, num time, poucas pessoas tenham passado, eu acho que compensa, né, a minha experiência, e o meu jeito de ver o jogo, na forma que o CS2 hoje está mostrando para a gente, então, meio que me despertou isso, né, então, eu acho que, é mais essa questão mesmo, de também, às vezes, estar jogando num time, às vezes, eu passar alguma parada legal ali, às vezes, o capitão, talvez, não achar que aquele é legal, ou não, às vezes, você, tipo, está se sentindo um pouco, não participando ali, da questão, taticamente falando, de passar algumas coisas, então, você meio que, a maioria dos times que eu joguei, eu conseguia, minimamente, ali, participar, né, taticamente falando, e agora, como despertou isso em mim, de ser capitão, eu consigo, meio que, fazer o time jogar da forma que eu quero, né, então, eu acho que, para mim, é muito bom isso, porque tem dado certo, né, como vocês podem ver aí, no último mês, tem dado certo, e é muito legal, assim, aí você vê também a questão do respeito, também, hoje, graças a Deus, eu estou num time que a galera me respeita bastante, os caras me escutam muito, né, a gente tem uma sinergia muito boa, todo mundo participa, o CS que eu gosto de jogar, o CS que, o CS que eu acredito, é um CS onde todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que entender, eu, como sendo capitão, eu tenho que passar o direcionamento, passar ali a experiência, mas nada de importa se os caras não conseguissem entender, se a gente não entender jogando, se a gente saber como é que a gente vai jogar, como que não vai, então, tudo isso importa, importa eu ser capitão, importa todo mundo ser jogador, importa ser o treinador, o meu coach, o meu treinador, importa todo mundo estar alinhadinho, que aí tudo dá certo. Cara, quando assistimos, as partidas de vocês, nesse Open Qualify, ela é o futebolismo do Flamengo agressivo, é dedo do Lucas, capitão? É, e de todo mundo também, assim, eu acho que, os meus planejamentos de jogo, é sempre a gente impor no que a gente vai fazer, a gente tem que mostrar, o que a gente vai fazer, eu não gosto muito de, ficar esperando para ver a reação, não, eu acho que a gente vai jogar, baseado na informação do mapa, e no que a gente quer mostrar, a gente não vai, né, jogar, ah, porque é lento ali, obviamente que existem os rounds específicos, para a gente jogar mais lento e tudo mais, mas a gente vai ser um time agressivo, a gente vai ser um time onde a gente vai jogar mesmo, aonde todo mundo vai ter oportunidade de jogar, aonde a gente vai entender como todo mundo vai estar jogando principalmente, e vai ser assim, eu acho que o CS não muda muito disso não, a gente vê os times lá da Europa, né, os melhores times do mundo, eles ditam a forma de jogar, eles fazem, eles jogam, então a gente também tem que jogar, eu acho que, as partes, a parte mais de jogar um pouco mais lento, cadenciada, tem que vir mais para o meio do jogo, mais para o final de jogo, que é onde você já mostrou a sua força, onde você já deixou a galera meio bagunçada ali nas bombas, nas táticas rápidas, aí a gente consegue encaixar ali talvez uma tática mais lenta, talvez uma identificação, talvez uma padrão ali mais cadenciada, mas início de jogo é bombardeio, é tiro, é a gente mostrando a nossa força. A outra dúvida, é na questão de que você ainda não foi anunciado oficialmente pelo jogador do Flamengo, por conta disso, a comunidade, a torcida do Flamengo, se pergunta se você chegou a assinar para o Flamengo, se você realmente joga para o Flamengo. Então, a gente estava em negociação, em contrato dessas coisas, mas eu já estou fechado sim com o Flamengo, a gente está na parte de negociação, de ajustar algumas coisinhas ali do contrato e tudo mais, mas eu já venho treinando com ele já tem um mês aí, acho que é um mês, ou 20 dias, eu não lembro, acho que é um mês, então já está tudo certo, está tudo ok, a gente está dando os ajustes no contrato, mas essa parte de não estar postando e tudo mais, é mais da nossa comissão técnica mesmo, a gente está ajustando algumas coisas, a própria organização está em um período aí de reformulação da org também, então em um período difícil de reformulação, então por isso que talvez não tenha sido anunciado, está tendo essas coisas que eu acho que faz parte, faz super parte da torcida saber de tudo isso, mas isso vai se alinhar, já está perto de estar tudo certo, para todo mundo já ter os posts, para a gente postar, fazer um media day da hora, porque também se pegar o último mês aí, a gente só treinou, então a gente não fez media day, não fez nada, então é mais por isso mesmo, mas está tudo certo. No início da entrevista, você falou que a sua ausência, nos últimos dois anos, no cenário proprietário, se deu a falta de oportunidade, você citou apenas uma proposta, um plano, e eu quero saber se você avalia essa oportunidade, que foi dada pelo Flamengo, como tudo ou nada para o Lampus. Não, não, tipo, eu olhei como uma oportunidade mesmo, igual eu disse, eu tenho muita fé, eu sei da minha capacidade, eu sei o player que eu sou, eu já estive lá no topo do mundo, então eu não vejo como tipo, ah, eu vou me matar aqui, porque é a única oportunidade que eu tenho, não, eu vejo como uma oportunidade, e eu sempre vou pegar a oportunidade, e fazer o melhor que eu tenho, ainda me doar para a oportunidade, eu nunca, eu não sou dessas pessoas negativas, ai, meu Deus, não, tanto que, você vê, eu fiquei parado aí, fiquei na minha tranquilo, todo esse tempo aí, esperando a minha hora chegar, sem querer crescer em cima de ninguém, sem querer ficar me vitimizando aí, em lugar nenhum, não tem post meu, não tem nada disso aí, eu sempre estava à espera de uma oportunidade, até brincava nas lives aí, que estava precisando de uma oportunidade, e aí apareceu, mas não vejo como sendo a minha última não, eu acho que a gente, todo mundo tem um tempo no jogo, e o meu tempo ainda, ainda tem uns dois, três anos aí de jogo ainda, tranquilo para jogar, e eu vou me dar o máximo nesses anos aí, eu sei que o tempo é curto, perto da meninada, mas, graças a Deus, eu vou fazer com que, esses dois, três anos aí, sejam um dos melhores anos que eu, tenha jogado CS aí na minha vida. Mas o Flamengo pode servir como uma vitrine, até para os objetivos que você ainda quer conquistar, como uma oportunidade de um time que está competindo lá fora? Não, eu não penso em, eu não sou, tipo, pensando, ah, eu tenho que jogar aqui no Flamengo, para entrar em outro time, não, muito pelo contrário, igual eu conversei com todo mundo aqui, eu sei que todo mundo tem a oportunidade, tem a capacidade de chegar no topo do mundo, é só todo mundo estar alinhado e crescer junto, não tem, eu não vou entrar no time de forma alguma, pensando que, ah, eu vou entrar aqui, para ir entrar em outro lá, porque, para você construir um time, construir uma base, chegar lá, é muito difícil, então, tipo, o meu foco é, é nós, nós chegar no Major, nós ganhar, nós chegar no topo do mundo, a gente treinar, a gente fazer por onde, entendeu? fazer dar certo, eu não fico pensando, ah, porque não vai dar certo, ah, por causa de, não, hoje, a gente tem a oportunidade de, igual eu disse, quando eu entrei no Flamengo, a gente estava na estaca zero, a gente não era ninguém, né, até então, tipo, tinha players, jogadores, a gente não estava em nenhum campeonato, não tinha nada, mas uma coisa que eu falei para eles, que é, se a gente treinar, se a gente colocar a hora, se a gente fazer tudo certo, se a gente fazer o que precisa ser feito, a gente vai chegar, não tem essa, tipo, é igual eu falo aí todos os dias, está escrito na Bíblia, quem plantar vai colher, e eu prezo por isso, então, a gente tem que plantar para colher, e se vai dar certo ou não, aí já, não é muito de eu ficar pensando, eu penso que a gente vai trabalhar, vai ter as nossas táticas, vai ter o nosso estilo de jogo, e vai jogar os campeonatos, e graças a Deus, o primeiro que a gente jogou agora, que foi esse RMR, que a gente estava treinadinho, a gente ganhou, então, a gente tem muito ainda que crescer, tem muito ainda que conquistar, basicamente, é um passinho pequeno, né, que a gente deu, e foi muito bom para a gente, para ver que dá, a gente pegou os times aí, que estavam na Europa, né, tinha dois times que a gente pegou, que estavam na Europa treinando, a gente conseguiu ganhar deles, né, já até, e assim, é muito bom para a gente, isso faz com que a gente se sinta bem, né, fazendo, porque a gente estava aqui no Brasil, treinando, querendo ou não, com times um pouco abaixo, né, que, você não vai treinar com Fez, Astralis, né, os times que estão no top do mundo, mas é o que eu disse para eles, não importa, não importa o treino, se vai ser contra Joãozinho, vai ser contra sei lá quem, não vai importar, vai importar o nosso, o nosso está sendo muito bem feito, tá, então, está tudo certo, mas vamos chegar lá, então, o meu foco é nesse time, o meu foco é chegar com esse time, o meu foco é estar com eles, o meu foco é a gente estar todo dia, tendo conhecimento, e se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, então, eu não fico preocupado se amanhã ou outro, eu vou ter uma oportunidade, se alguém vai me chamar, longe disso, eu fico preocupado, é se a gente vai apresentar um bom CS, se a gente vai conseguir ganhar os campeonatos, e conquistar as vagas, é isso que eu preocupo. O Flamengo foi a grande sensação, né, desse primeiro, o tempo Wi-Fi, vocês terminaram a classificatória, com campeões, né, e consequentemente, pegando o principal, o City, pro Closed, essa campanha também surpreendeu vocês? Me surpreender, assim, eu diria que, que talvez, né, assim, tipo assim, eu não sabia, eu tinha comigo, que a gente conseguiria, isso eu já sabia que a gente ia conseguir, isso aí eu tinha certeza, agora, que a gente ia ganhar de todo mundo, eu, eu achava que, talvez não, tipo, por a gente ser um time, mais novo e tudo mais, achei que, né, foi, meio que uma surpresa, assim, né, tipo, a gente ganhar de todo mundo, não perder pra ninguém, mas, é igual eu disse, a gente tava bastante confiante, a gente ainda tá confiante, porque a gente vem fazendo um trabalho muito bom, então, é aquela surpresa boa, sabe, porra, caralho, galera, que da hora, a gente conseguiu aí, tipo, o esforço valeu a pena, então, acho que é mais essa surpresa, assim, surpresa boa. E nesse qualifier, né, como eu já tinha dito, você foi bastante elogiado, principalmente nos jogos, no dia 2, ali, que já era possível, como contra a Kasi, como contra a Lega, assim, esse Lucas, que a gente viu, no primeiro Open, já é o Lucas, no melhor momento, seu de carreira, ou ainda não? Não, longe disso, igual eu disse, né, acabou o jogo lá, a gente deu uma comemoradinha, mas, a gente já tá de volta ao trabalho de novo, hoje foi treino, já baixamos o demo, já vamos treinar a mira, é como eu disse, é um pequeno passo pra gente, foi muito legal passar, mas não tem nada ainda concretizado, a gente tem que, tá lá no Major, o Major é o foco, entendeu, a gente tem um qualificador agora, esse final de semana também, que, né, vamos fazer de tudo pra ganhar, mas é treino todo dia, não pode tirar o pé, né, igual eu falei, pra chegar lá, eu já cheguei, eu sei como é que faz pra chegar, né, pra chegar lá, não é o caminho mais difícil, o mais difícil é se chegar lá e ficar, porque, aí você vai tá no auge, aí você vai tá jogando vários campeonatos, aí o time, aí a adaptação de campeonato pra campeonato, porque, até então, você chegar, como um time que é meio que zebra, ou meio que underdog, é fácil chegar, você pode ter algumas coisas na manga, algumas cartas na manga, que facilita, mas depois que você tem as cartas na manga, que a galera vê o seu estilo de jogo, pra você ir se adaptando, mudando o seu estilo, aprendendo, tendo conhecimento, ó galera, a gente jogou assim, nesse campeonato, nesse a gente tem que jogar assim, isso é o mais difícil, é isso que muitas pessoas não entendem, né, e eu já estive lá, e eu sei como é que é, se você num dia pro outro, não conseguir reformular o jeito de jogar, vai cair, vai chegar lá, você vai ganhar a fase de grupo, vai chegar nas quartas de final, vai chegar um time, vai estudar todo o seu jogo pra trás, e você não conseguir, né, talvez de um dia pro outro, dois dias pro outro, fazer ali, talvez, ter algumas cartas na manga, que você ainda não tem, alguns conhecimentos, você não vai conseguir ganhar um campeonato, então, o principal da gente, é a gente ir ganhando, e a gente ir aprendendo com a gente, e tendo mais conhecimento, não é parar, é a gente ter mais foco, e mais ambição, o que mostrou pra gente esse campeonato, é que dá, dá pra gente ganhar de todo mundo, mas agora que vai dar pra ganhar, que nós vai chegar lá, e que nós vamos continuar, isso aí é outra história, entendeu, eu acho que é esse o foco, então, pra mim nunca vai tá bom, eu vou, igual eu disse, eu sei que eu tenho pouco tempo aí, de jogo, eu vou fazer qual o máximo que esse ano, eu abro o CS todos os dias, sábado, domingo, de domingo a domingo, eu vou abrir o CS todos os dias, eu vou estudar todos os dias, por mais que eu não esteja fazendo live, vou tá cansado, igual eu já estive aí, mas, é, é jogar 10 a 15 horas por dia, e focar no jogo, e acabou, se vai dar fruto ou não, a gente vai ver, é isso. Os holofotes, a gente dá um surto para o Flamengo, não só pela classificação, mas pela forma que vocês se classificaram, pela forma que vocês jogaram, e pela forma que vocês ganhavam, de duas equipes, daqui ao ano passado, estavam pegando pelo top 1 aqui na América do Sul, top 1 aqui no Brasil, eu quero saber, assim, isso, na sua visão, na sua opinião, é, o determinante para colocar o Flamengo, ali, na cabeça de chave, do Closet Qualify, dos outros times, pensar, pô, a gente precisa, a gente precisa tomar cuidado, para o Flamengo. É, mãe, é importante, sim, é bem importante, para a galera ver que, igual eu falei, até a gente jogar, a gente não era ninguém, até a gente ganhar, ganhar esse qualificador, a gente se torna outro time, né, a gente começa, a colocar um pouco de respeito, aí, na galera que já está aí, mais tempo no cenário, né, ainda não existem, bastantes times bons, aqui no cenário, né, então, basicamente, a gente conquistar o respeito, de todo mundo, né, obviamente, que não estava, nem todos no, no Qualify, tem muito time pela frente, ainda, que a gente tem que ganhar, né, muito cedo, para a gente falar, que, que a gente, está num nível, aí, bom, é cedo, a gente tem que conquistar, o nosso espaço, né, igual eu disse, foi um pequeno passo, existem, né, muitos times bons, aí, no cenário, então, a gente tem que, ir trabalhando, cada vez mais, e não pode, né, subir para a cabeça, a gente não pode tirar o pé, a gente não pode, achar que está bom, porque não está, tá ligado, tipo, essa é a nossa mentalidade, não vai estar bom, enquanto a gente, não chegar lá, porque o Brasil aqui, beleza, a gente pode estar, aí, entre os melhores do Brasil, mas, para a carreira, pessoal e profissional, de cada um, é o melhor, não é, eu sou jogador, para jogar campeonato mundial, então, para mim, porra, beleza, ganhamos aí, alguns campeonatos do Brasil, chegamos perto do campeonato do Brasil, mas, tá bom, não tá, eu quero jogar com os melhores do mundo, entendo, então, para mim, é etapa por etapa, mas, se você virar para mim, daqui seis meses, e falar, porra, Lucas, da hora, vocês estão aí, entre os melhores, top quatro do Brasil, que seja, como é que é a sensação, a minha sensação vai ser a mesma de hoje, que a gente vai ter que trabalhar mais, porque o meu foco é estar no top do mundo, então, nada mais vai importar para nós, a gente tem que trabalhar todos os dias, com conhecimento, e com foco, e acabou, entendeu, independente se nós vamos ganhar, ou não, é foco, e acabou. Você falou sobre o close, que é, nessa fase, nessa fase, o processo facilitador, do meio de one, tem grandes equipes, que eles estavam lá fora, recentemente, é o próprio caso do LBR, a Beixa, que terminou o ano jogando no Atlântara, você analisando de forma realista, você vê o Flamengo, com chances reais, de chegar no RMR? Sim, com certeza, independente de qual time que for, eu acho que todos os times tem, tem a oportunidade aí, de mostrar o seu valor, todos os times aí, que estão lá no RMR, são times que tem total capacidade, de estar lá no RMR, no RMR, no Major, então, o que vai mudar é a mentalidade, é igual eu disse, a gente está mostrando, que a gente consegue ganhar, entendeu, então, a gente vai, no passo a passo, no sapato, e vai tentar conquistar nosso espaço, todos os times aí, tem capacidade de sobra, né, todos eles treinaram, tinha times da Europa aí, times com muita qualidade, que pode chegar, inclusive, até ganhar o Major, quem sabe, ninguém sabe, entendeu, então, o dia de amanhã, pertence a cada um, o que importa é o hoje, vamos treinar hoje, para ver o amanhã, treinar hoje, ver amanhã, treinar hoje, ver amanhã, e acabou, né, então, tipo, se tem no RMR, vários times, todos eles, inclusive, tem a capacidade de ganhar o Major, como o nosso time também tem a capacidade, quem sabe, ninguém sabe, entendeu, se a gente treinar aí, fazer, não sei nem o Major no meio do ano, imagina se a gente treina aí, todos os dias, a gente conquista o nosso espaço, isso aí é um sonho, né, falando aqui de um sonho, da gente sair, numa estaca zero, e chegar para ganhar um Major, isso aí é, porra, na cabeça de muitos, é impossível, mas para mim não é, se eu estou trabalhando, se eu estou treinando, se eu tenho, né, tudo na minha mão aqui, tem, se eu pegar aqui no site agora, tem todos os jogos aí, dos melhores do mundo jogando, tem tempo para fazer isso, para treinar, para chegar, por que que não, por que que a gente não pode treinar, e chegar lá, e conquistar um Major, tanto que na época lá, que o LG, né, eu lembro até hoje, a gente estava lá na GA, lá na Califórnia, a gente estava com, jogando eu, Henrique, Taco, Fênix, e eu, Henrique, Taco, Fênix, e o Showtime, eu acho, acho que era isso, e o Zelão de Cote, os caras saíram de lá, numa noite, a gente tinha treinado, uma noite eles fizeram a LG, no outro dia eles tinham campeonato, ficaram na final, e em pouco tempo, um curto período de tempo, os caras estavam, um dos melhores do mundo, tá ligado, isso mostra o que, que todo mundo é capaz, todo time é capaz, mas tem que ter, né, ambição, tem que ter vontade, não adianta nada, a gente, né, formar um time, os times formar um time aí, e ficar no lenga-lenga, ficar numa realidade, né, que não é a realidade de, de muitos, a gente tem que entender, igual eu falo, a gente tem que entender, nós, os do Flamengo hoje, eu falo, por todos aqui, a gente sabe, que a gente não conquistou nada ainda, nós tem muito a conquistar, entendeu, a capacidade, realmente a gente tem, mas nós não conquistou nada ainda, a gente teve esse campeonato, e ganhamos, porra, da hora, legal, mas, e aí, nós tem muita coisa ainda, para fazer, então nós, estamos vindo no sapato, na humildade aí, e com muitas horas de jogo, para conquistar o nosso espaço, e acabou. Para o Lucas, que até a oportunidade, dada pelo Flamengo, buscava, né, voltar, até o lugar no sol, né, buscava, buscava, voltar ao competitivo, o que que significaria, para a situação do RMR? Eu não entendi, desculpa. Eu quero saber, você, né, que era um jogador, que antes de ser chamado do Flamengo, buscava as suas oportunidades, de voltar ao competitivo. O que significaria, é, você se classificar, para o RMR, depois de tudo, que você passou, o Mundo de Muzinho? Não é, significaria, é, uma palavra, assim, determinação, né, eu acho que, significaria, muita coisa, de abrir, eu acho que, a cabeça de muitas pessoas, aí, eu acho que, tem muitas pessoas, que não, acreditam nem em você mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem que acreditar, pode ser que, a gente chegue no RMR, perca também, na minha mentalidade, o que vai mudar, é que, só atrasou um pouco ali, o meu lado, pode ser que, eu não chegue em nenhum major, também, mas, o que não vai mudar em mim, é a minha vontade, e eu não vou desistir. como a gente, hoje, o que eles chamam, é, Uper, você pode repetir, que caiu? Posso, posso. Você falou, na parte de desistir. É, de não desistir, igual, se você pegar, a época antiga, né, a gente nunca foi desistir, eu vim, lá de baixo, aos trancos e barrancos, perdendo, meu pai viajava comigo, pra jogar comigo com o Henrique, nós perdia vários campeonatos, saia, que viajava 10 horas de carro, pra perder, mas nós sabíamos que ia perder, mas nós sabíamos que nós íamos pegar, uma experiência diferente ali, que nós íamos se tornar alguma coisa, entendeu? E é a mesma coisa de agora, a mentalidade não muda, entendeu? Se eu chegar lá no RMR, porra, e ganhar o RMR, que da hora, pô, vai ser uma, significa que, velho, tudo vale a pena, né, se você se esforçar, você vai, se eu perder, é, só atrasou um pouco, né, meu lado, e vou tentar de novo, e de novo, até a hora que eu chegar e falar, mano, não dá mais, tá ligado? Tipo, a hora que eu ver, que eu vou sentar no computador e falar, porra, daqui não é mais pra mim, hoje não é assim, hoje eu sento, eu vejo que, tô no, 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 no auge de novo aí, tô trocando com todo mundo, tenho muito a melhorar, obviamente, muito, mas melhorar, bastante, mas tô aí, tô aí no meio da rapaziada, nós estamos aí trocando tiro, matando bonequinhos, e, tá da hora, tô com muita vontade, muita ambição, e focado. No close, né, uma das equipes que já estão garantindo lá, é imperial do seu nome, depois da classificação, você e ele chegaram a conversar sobre a possibilidade de se enfrentarem, você espera por esse encontro, o servidor, pelo visto que poucas vezes aconteceram, o Lucas contra o ministro? Não, vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer, né, a gente tá no mesmo cenário aí, uma hora ou outra vai acontecer, não tem como escapar, a gente conversou sim, é muito legal, né, a gente sempre conversa, como eu disse, ele é meu irmão gêmeo também, a gente sempre tá trocando ideia ali, é muito legal, a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai se encontrar, a gente já se encontrou aí, esses tempos atrás agora, a gente tava de uma semana de time, perdemos, o cara tá muito melhor, e vai acontecer alguns confrontos, igual vai acontecer confrontos com muitos times aí do Brasil, a gente vai ganhar, a gente vai perder, não existe, né, eu desconheço times que não perde, já vai perder, né, o principal psicológico de estar bem ali, e é muito legal, né, a gente saber que a gente vai se enfrentar de novo, mas é bom, é bom saber disso. E para a gente finalizar, Lucas, você falou lá no início da entrevista, né, sobre o fato de você ainda ter objetivos, ter sonhos, né, quais são esses sonhos do Lucas, que é, que voltou a ter algumas chances de competir, já no time do brasileiro, quais são eles? O meu sonho é igual o meu sonho de anterior, é eu ganhar um Major, né, tá no top do mundo, né, que seja entre os melhores do mundo ali, top 5, né, porque é, é igual eu disse, a gente tem toda oportunidade aí, tem tempo para isso, e eu vou buscar isso novamente, meu sonho é estar no topo do mundo, né, eu nem falo questão, né, de tá, HLTV, eu nunca fui desse, de ficar, ah, eu quero ser o melhor do HLTV, lá do ranking do HLTV, nunca, nunca nem fiquei pensando nisso, eu me preocupo com o meu time, meu time vai estar lá, tá, então pra mim tá ótimo, tá ligado, então, o meu time estando no topo do mundo, eu ganhando, né, um Major, a gente tá disputando os campeonatos mundiais, os campeonatos mundiais aí, tipo, mano, pra mim é, é o meu sonho, né, é o que eu mais almejo, e principalmente porque eu vou ter um filho agora, eu quero que ele, né, entenda a história da minha, a minha história, que eu consiga, né, dar o suporte necessário pra ele, pra mostrar que eu fui um campeão dentro do jogo, que eu cheguei lá, então isso me motiva cada, me motiva mais, né, então eu quero voltar a estar no topo de novo, quero, eu sonho com o Major, eu tive na final do Major, já joguei três Major, joguei vários RMRs aí, hoje o que eles chamam de Major, né, já joguei vários também, na época era qualificatória do Major, né, mas é como eu disse, é como se eu tivesse me encontrando novamente, e com a ambição que eu tinha lá no passado. tchau, tchau, então, tchau,